Mais uma live toda especial pra você amigo criador de pássaros Quero falar sobre algumas coisas que eu julgo relevante Dito isso pessoal, você precisa saber também que é necessário Quando você estiver tocando o canto, né? Você saber que não precisa Isso aí eu quero que você preste bem atenção Não tem necessidade de você colocar o pássaro professor Ou o aparelho da sua escolha, ou o aparelho que você usa Em uma altura máxima, ou uma altura alta Não há necessidade Como já falei aqui, estava falando agora há pouco pra vocês Que o pássaro tem uma capacidade de audição muito alta Você sabe que se você estiver com fone de ouvido aqui no seu ouvido Escutando um canto O pássaro que está ali a 5, 6 metros de você Ele pode começar a pialar e prestar atenção no fone de ouvido Eu já passei por essa experiência Então ele tem capacidade de escutar um canto que está transmitindo Pelo fone de ouvido em uma distância longa Então pessoal, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso Não tem necessidade de você colocar o aparelho ou o som em uma altura muito alta Você deixa ali, isso é muito relativo porque vai mudar muito de aparelho para aparelho Mas em média, eu gosto de dizer o seguinte Em média é assim, quando você começa a escutar o canto Que você regulou ali, que você viu que o canto está nítido, né? Você está ouvindo o canto Você tem que entender que o teu pássaro Ele está ouvindo 30 vezes mais que você Já começa por aí para você ter noção Que não tem necessidade de você colocar esse áudio muito alto para esse filhote escutar E amanhã a gente conversa mais aqui por volta das 10 da noite, tá? Eu vou entrar aqui mais uma vez E vou falar aqui com vocês Se você gostou do nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Comente Deixe o seu like, é fundamental Forte abraço a todos vocês Fiquem todos bem Fiquem todos bem